Ficou possuído no velho satânico Caçadores de lendas Eu sou um caçador de lendas também Quem viu, viu Melzucca, brigaram pelo sub Nossa senhora, por que que parece que tá em 400p? Meu Deus, tô no máximo Não me obriguem a pegar minha arma de caçador de lendas É essa, velho Bem-vindos a mais um caçador de lendas Eu sou o Renato Garcia E essa é uma série de terror no meu canal do Youtube É o seguinte galera Hoje a gente vai numa lenda que todo mundo tá pedindo pra mim voltar Isso mesmo, pra mim voltar Porque eu já fui lá duas ou três vezes Se eu não me engano Que é a lenda do velho satânico Foi um dos primeiros vídeos aqui do canal que a gente foi E se arrependeu de ter ido Aí eu acabei que fui de novo E eu ataquei um amigo, um membro da minha equipe E na última vez Eu fiquei surdo? Por um momento eu fiquei surdo Aí eu acabei que fui de novo E eu ataquei um amigo Um membro da minha equipe E na última vez que a gente foi na casa do velho satânico Ela tem duas entradas A porta, né Que no caso a A porta A porta da casa E tem também a parede Da onde o velho satânico morreu E o Marcelo Se morreu já é, ué E lá galera Aconteceu só coisa ruim Então a gente acabou correndo E agora já passou um certo tempo A gente quer voltar lá A gente não, né Quem quer voltar sou eu Porque o pessoal tá com medo de lá Mas eu sinto coisas mal terminadas lá, né Eu não sei porque aquele lugar Ataca tanto a gente Sendo que a gente não desrespeita nada A gente entra Pede licença Mas dessa vez, galera A gente vai chegar com A gente não desrespeita A gente entra Aponta uma arma para o canto Vamos ver se realmente Vai acontecer alguma coisa de novo A gente vai levar algumas proteções E pra quem não sabe qual lenda é essa É a lenda do velho satânico Um velho que morava sozinho E ele mexia com essas coisas de satanismo Eu não tenho nada contra nem a favor Eu sou totalmente neutro a isso É lógico, né Você se queima com os dois lados Se você escolher um lado, né Religião, eu não me meto E galera, nem todo mundo pensa assim O velho satânico morreu E a casa dele foi toda quebrada Foi toda saqueada E desde então a casa dele, mano Tá totalmente amaldiçoada Ninguém entra lá dentro Mas ninguém mesmo Nem de dia É uma casa totalmente amaldiçoada E quem ouse entrar lá dentro Se ferra E a gente tentou entrar três vezes As três vezes a gente se ferrou Hoje vai ser a quarta vez Que a gente vai entrar com a nossa equipe Vamos ver o que vai dar Mas hoje a gente É, porque a arma de airsoft dele Não tem ponta laranja, gente A gente vai tentar Quer dizer Longe de mim dizer que é uma arma de airsoft Eu aposto que é real Nossa, certeza que é real E que se o velho satânico Que morreu Aparecer Vai tomar 20 tiros Conversar Com o que tem lá dentro A gente vai pedir licença A gente vai tentar conversar Vamos, né Entrar num acordo Pra gente entrar na casa Que eu quero filmar lá dentro Então vamos com a equipe Sem mais enrolação E lembrando Já vai deixando o like Se você gosta dos caçadores de lendas Isso me motiva a trazer mais e mais pra vocês E também se não é inscrito no meu canal Galera Se inscreve Porque tem vídeo todos os dias E também ia pedir pra vocês Se inscreverem nos canais participantes Porque, meu amigo Sem eles Eu não teria coragem de ir em lugar nenhum Porque sozinho eu não entro Vocês podem reparar aí Que eu sou sempre o último Ele falou que ele sozinho não entra Mas a primeira frase dele foi Gente, eu quero voltar O resto tá com medo Eu não gosto de ser primeiro nunca Beleza? Mas é isso Sem mais enrolação Vamos tentar entrar na casa É lógico, Renato Garcia Tá certo você Deixa os outros morrer no seu lugar Eu faria a mesma coisa Tá bem? Não Tô com medo Fica quieto É Importante ser sincero, né? Ele tá apontando a arma pros caras, velho Mas ele falou que ele não gostava de ser o primeiro Caralho, ele inspecionou a arma igual o CS Nossa, ainda bem que eu sou um fodinha do Caçador de Lendas Tem alguém na janela Você viu? Você viu? Você viu? Tinha alguém na janela Eu vi? Que janela? Eu nem vi janela Que janela? Volta Tinha alguém na janela Que janela? Calma, vamos ver Era só a sombra Era a sombra da árvore Vamos lá ver Que janela, mano? Nem tô vendo janela Tem alguém aí? Que janela? Que primeira ou segunda? O espírito vai falar Saia Saia da minha propriedade Renata Garcia Sou eu O velho satânico Saia Mano, vamos voltar, tio Ô, tio Tiago, vamos voltar Eu acho melhor a gente acabar com isso logo Vamos ver Vamos matar o velho satânico que já tá morto Vamos acabar com isso agora, Renato Garcia Não, mano Eu me arrepio inteiro só de vir aqui, mano Vamos, vamos, vamos Tô com você Vamos matar o velho morto, vamos Vamos aí Ó Não vamos por trás, entendeu? É Lá Todo mundo entendeu? Não vai por trás O que? A porta tá fechada? Putz Então vamos voltar outro dia Não é pra entrar, mano Não é pra entrar, Thiago Quem diria? Dê a ordem, Renato Tá ouvindo, mano? Dê a ordem, Renato Tá no mato, mano Vambora, tio Fala Me dê a ordem, Renato Eu quero trabalhar Tô olhando aí, Marcelo Beleza? Vou na moral Não, não Na moral, não Não, não, não Na moral, na moral Pede licença Tem alguém aí? Não, Renato Não Me dê a ordem Tem alguém aí? Vai, Renato Mano Volta Me autorize Me autorize Renato Eu quero me protejá-lo Onde você vai? Onde você vai? O Renato É isso, né? Ficou de exemplo, né? Ficou de... Ficou de... Ficou de exemplo pra tropa Mano, eu tô avisando Vamos embora Eu já sei Tiago Tem um cara de capacete de moto? Mano, eu tô avisando Vamos embora Por que tem um cara de capacete de moto? Eu já sei Tiago É o Renato? Por que ele tá de skin, velho? Tá todo mundo de camiseta Ele tá de skin, mano Tiago Não, não entra Tiago Não, por trás não entra não Por trás é pior, velho Tiago Caralho, Renato Mó peito ruim, mano Vou cair pra dentro Então entra Ele chutando a porta aberta É pegado, né, mano? Aí eu falei Volta Volta Porra, o cara bicuda a porta Pra tu mandar ele voltar Mais fácil pra eu dar de não entrar, né? Volta Tiago tá aqui Volta Não Tiago Ô, Tiago Cadê o Tiago? Não tá, velho Tô ficando um monte de barulho No cima da casa Caralho Por que eu nunca vi isso? Eu tô achando do caralho, mano Tô achando maravilhoso Eu não gosto dessa casa, velho Aqui é o quarto? Hã? Aqui é o quarto? Tiago já era Tiago já era Ele deve estar no meio do mato, mano Ele deve estar brincando com a gente Deve, deve, deve ser Não, mano Eu falei Não falei pra não vir Tiago, você tá de brincadeira? Você fala logo Ó, ó A lanterna A lanterna, galera A lanterna tá dando problema E agora? Você tá brincando Renato, dê a ordem Dê a ordem, Renato O Tiago já não é mais o mesmo Eu vou tomar conta dele Dê a ordem, Renato Esse não é mais o Tiago Eu vou resolver Tiago Tiago Para de brincar Não tem graça, mano Esse não é mais o Tiago Não tem graça, Tiago Tiago Renato, esse não é mais o Tiago Me escuta Não é ele Eu falei Eu falei Me dê a ordem Me dê a ordem Não é ele Tiago Ai, eu falei, caralho Segura aqui Segura aqui que eu vou se dar sentada nele Ele vai ficar imóvel Cara, tem três caras segurando o Tiago Quer dizer, não é o Tiago, né? É claro, é o velho satânico Gente, só segura Segura o Tiago Não é o Tiago Não é mais o Tiago Ele tá espumando, mano Vamos ter que sacrificar o Tiago O que aconteceu com ele? Ele tá espumando inteiro Segura aqui o pé dele Tem que sacrificar o Tiago Eu falei Eu falei Tiago, Tiago, é nóis Tiago, Tiago Tiago, é nóis, mano Tamo junto Vai buscar o sal Vai dar sal? A pressão dele caiu? Tá longe demais Vai buscar o sal Eu falei Se o Tiago tá possuído Galera Renato Garcia acabou de passar correndo aqui na minha rua Ué Eu, hein Sei pra onde ele tá indo, não Mas eu vi Falei que isso não era bom, mano Parei pra me arregar nessa casa Ué, largaram o Tiago? Ixi Quer dizer Não é o Tiago Não é o Tiago É o velho satânico Não é o Tiago Tchau Ai, de botanula É кажется Tchau Tchau Gibi Gawa Tchau Assá Ó SHI T....... Tchau 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 Cheguei! Segura aqui, segura aqui! Segura, segura! 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 Qualquer coisa eu tô aqui! Qualquer coisa eu tô aqui! Fechou! Só da ordem! Fica dentro do círculo! 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 Meu Deus do céu, o que eu tô vendo? Leonardo, obrigado pelo cinco! Finalmente usei a uma forma da loja pra seus estampos! Tamo junto, brigadão! Tiago! Tiago! Ignora essa pistola que eu tô apontando na tua cara aqui! Tá bem? Tiago! Arca o Tiago! Ou! Ou! Tá bem? Olha pra mim! É você? É você? Responde! Tiago! Carai, Tiago! Tá na pior, hein mano! Que situação do carai, hein, velho! Eu falei, mano! Eu falei, mano! Eu falei! Eu tô suando! Pô, também, caralho! Correu a maratona! Como é que não tá? Não tem ponto! Você tá fazendo o corpo! Tiago! Tiago! É você? Olha pra mim! Ti! Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu sou o véio satânico! Ti! 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 É nóis! Ô Tiago! Sou eu, sou eu! Calma! Sou eu, calma! É nóis, Ti! É nóis! Tá maluco pra gravar um vídeo desse nível aqui! O meu zóio também tinha que ficar bem vermelho! Muito mais do que 40 gramas! Ô, esse bagulho tá ficando estranho aqui, Marcelo! Tá mesmo! Calma! Tira ele! Tiago? Tira ele! Tá bem? Tá bem? O que tá acontecendo, mano? Depois a gente explica! Calma, 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 calma! Calma, calma! Respira, respira, respira! Eu não quis ir passar a mão daqui! Não, respira! Iiiiiiii... O Thiago não é o Thiago não, hein? O Thiago é o véio satânico! Eu vou embora! Ô, ô, ô! Olha pra mim! Respira! Respira! Pega as coisas do Thiago! Tá doendo! Tá doendo! Tá doendo! Ô, Everton! Obrigado pelo prize! Tá bem? Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos na moral! Não dá! Não dá pra sair! O Thiago não passa até o círculo de salto! Porque ele é satânico, véio! Vamos levantar! Ô, ô, ô! Olha pra mim! Vamos levantar! Olha pra mim! Olha pra mim! Vamos levantar! Vamos! Tô falando! Ei, ei! Olha pra mim! Olha pra mim! Esquece que tá em volta! Eu acho que o Thiago não é o Thiago, hein, galera! Ô, ô, ô! Pra mim! Eu não consigo passar muito! Você vai passar! Eu não consigo passar muito! Olha pra mim! Calma, calma! Tá queimando ele isso aí, mano! Calma! Ué! Ué, tá queimando por quê? Se ele não fosse o velho satânico, não queimaria, né? Hum... Vamos! Vai! Na moral! Aí, mano! Ele se cortou inteiro, ô, ô, Marcelo! Ficou tudo, velho! Ele corre! Vai! Doisinho! Vai! Olha aí, mano! Tá sentindo alguma coisa? Machucado? Reza um Pai Nosso aí, Renato! Só pra nós ter certeza! Se ele remelexer, aí eu vejo satânico! Se não, é o Thiago! Aí nós podemos tirar o círculo de salto! Você tá todo machucado! Você tá bem? Tô bem, Tiago! Por que que eu tô aqui? Por que que você me jogou no chão? Ninguém jogou no chão! Depois a gente explica, mano! A oração do anjo da guarda! Lança essa! Essa aí é cabulosa! Sai, 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 sai! Vamos embora daqui! Segura! Segura! Ai, puxa! Santo anjo do Senhor! Não, mano! Vai sim! Apoia em mim! Não, cara! Não quero sair daqui, mano! Vai, tira! Ô, Thiago! Não é o Thiago, Renato! Não é o Thiago! Não é o Thiago, Renato! É salto! Tá protegido! Ele vai apagar, mano! Ele vai apagar! Ele vai apagar! Ele vai apagar! Calma, que você não passou essa parte do script! Ele não sabia que era pra apagar! Ele não tinha essa parte do roteiro, Renato! Porra! Eu falei, mano! Cadê a luz? 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 E agora, mano? E agora? Cadê a luz? Caralho, eu falei, essa casinha boa, mano! Caralho, mano. Imagina o Renato Garcia e essa galera nos barbichas. Os caras iam dar aula, tá? É. Quer voltar aqui ainda? Agora você é o velho satânico. É, eu vou sair no círculo de sal. Porra, ia ser pico. Não, nunca mais eu volto aqui na minha vida. É. Vamos entrar na porta. Vamos entrar na porta, na porta. Tem sal ainda? Tem um pouquinho. Joga, joga o sal aí. O cara levou ao pé da letra a instrução, né? Vai lá, vai lá. Vai lá. Literal, viu, meu golção? Fechou a porta! Fechou? Fechou. Dê a ordem, Renato Garcia. Dê a ordem. É só pedir, Renato Garcia. Peça, peça. Peça que eu lhe protegerei. Ele tá falando comigo, mano. Ah, não, porra. Ninguém tá falando com você, Renato. Vamos. Renato, vamos. Tu é o único cara de capacete, mano. Vamos embora. Vamos embora. Renato, vamos. É o capacete pra proteger da lavagem cerebral do véio satânico. Eu falei pra não entrar, mano. Eu falei, velho. Fique sabendo que você está assistindo um clássico do YouTube brasileiro. Tá louco? Eu tô vendo um filme. Thiago, Thiago. Thiago apagou. Depois que ele recebeu a instrução do roteiro lá. Thiago. Vem capar três, vai na frente, porra. Vamos, vamos, vamos. Quer mandar os caras de colete um na frente? Gente, geme bastante ele, né? É o? Oi. Não se apagou nada. Nunca mais volta. Vamos, vamos, vamos. Apagou e tá andando. O véio satânico é sonâmbulo. Fala comigo, Thiago. Eu falei, pra ninguém entrar naquela... O cara tá andando. O cara tá andando. Senta aí, Thiago. Senta, Thiago. Se é mesmo que você é o Thiago. Ele se cortou inteiro, velho. Ah, é? Aonde? Você lembra? Aconteceu? Hã? É, mas conseguiu me chamar. Vai, chico o pescoço aí. Nossa, mãe. Com essa pressão que você tá fazendo na cabeça dele, eu quero ver ele não esticar o pescoço. Oi, Scottonauto. Que aí, gente? Obrigado pela recebe de seis. Tamo junto. Ó, tá sendo fumaça dele, mano. Tá, meu amor. É a maior. Ô. Ô. Vamos. Que isso aí? É você, Thiago? Você tá com as proteção do colete? Não tá, né? As proteção. As proteção que a gente usa, mano. Tá sem nada no bolso? Ele tá sem nada, mano. Não fez nada? Ó, os meus. Os meus tem. Que isso? Que papo é esse? Ué, uma peça de xadrez? O que é isso? Negócio de abrir armário? Os meus tem. Um puxador de guarda-roupa? É a sua proteção? Cadê a sua proteção? Ó, Thiago, não faz zoom, hein, mano? Vambora daqui. Vambora daqui. Calma aí, deixa eu ver se tem uma aqui, mano, pra dar pra ele. Eu tenho que... Pera aí, eu tenho um cavalo L3 aqui guardado. Esse bolso aqui. Peão na... 2319. Acho que eu não vou ter, mano. Ó, eu vi também. Eu vi. Eu vi. Claro. Você viu. Eu vi também. Não é à toa que eu sou um caçador de lenda. Ilumina pra lá. Ilumina lá. Eu vi. Eu vi, Thiago. Eu vi. Relaxa. Vamos embora. Eu vi, eu vi. Eu vi. Peguei. Eu vi, eu vi. Peguei, Ilumina. Mano, eu gostei que, tipo, de em 14 minutos os caras apontaram a arma um pro outro, pelo menos uns 10 minutos. Eu vi também. Os caras apontam mais a arma um pro outro do que faz cover. Eu falei, mano. Eu falei. Eu falei, eu disse. O Thiago tá atirando uma. A gente não pode esperar que Deus faça tudo, Renato. Dê a ordem. O Thiago tá atrasando o nosso lado, Renato. A gente precisa sair daqui. Ele tá desmaiando. Ele vai desmaiar mesmo, mano. Ele tá sem nada. Ele tá atrapalhando a gente, Renato. Ele não tá legal. Thiago. Olha pra mim. Vamos sair daqui, mano. Renato, deixa ele, Renato. Vamos só sair daqui. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo. Não quer tirar o colete? Renato. Vamos pegar ele. Deixa eu resolver, Renato. Vamos logo. Vamos. Vem. Ele desmaiado andando. Eu tô me pegando muito. O cara desmaiando, velho. Isso aí tá me destruindo, mano. Calma aí, calma aí. Senta aí. Pô, mas ele deitou, mano. Não, Thiago. Senta, não deita não. Senta. Aí. O que foi isso, mano? Isso o quê? O que foi isso? Quer dizer, eu ouvi também, Renato. Eu ouvi também, claro. Eu também ouvi. Eu sou um caçador. Vai, vamos sair daqui. Vamos. Eu tô preparado. Eu ouvi também. Pô, mas caralho. Pensa num cara insistente, hein? Puta que pariu, velho. Caralho, mano. Pô, o cara não para, velho. O outro aí foi possuído pelo velho do saco. Qual que é o nome dele? Velho Satã. E o cara quer voltar, mano. Dá licença, velho. Você não dá uma folga pra nós aí também, Renato. Porra, assim eu não vou querer mais ser o caçador de lenda. O que é isso, velho? Porra.